Olá a todas e todos que me escutam, que me assistem aqui no nosso canal do OAB São Paulo. Eu sou a Patrícia Vanzolini, presidente do OAB São Paulo e eu tô aqui pra gente fazer a nossa entrevista do Pontos e Vistas. Hoje com um convidado especialíssimo, e eu digo que ele é especial porque ele é um advogado renomado, ele é um amigo querido, ele é um professor, um escritor, um doutrinador consagrado, e eu tô falando do Auri Lopes Júnior. Auri, brigadão por você ter aceito o meu convite aqui na sua agenda super atribulada. Maravilha, Patrícia, prazer estar com você, realmente uma grande amiga, uma grande parceira, uma guerreira na advocacia, na OAB, então nos representa literalmente, é um brasilimento. Conversar sobre os juízes garantidos com você é algo importante, especialmente que acabaram de julgar, não saiu ainda, nós não temos o acordo completo, eu tô todo riscado aqui, isso aqui é a ata de julgamento do Supremo, que eu já li e rei 30 vezes, eu tô atualizando meu livro em cima, então a gente poderia começar pensando, se explicando, o que que é, o que que tá na lei, e por último, o que que sobrou depois do julgamento do Supremo, né? Porque o Supremo retalhou uma série de pontos ali, lamentável, sabe? É isso aí, é isso que eu quero, até porque o Auri, ele é um cara que acompanha esse processo desde o começo, e uma coisa só pra compartilhar aqui com os nossos espectadores e ouvintes, que eu acho muito bacana, né? O Auri é um dos maiores advogados criminalistas do país, mas ao mesmo tempo é um cara, chão de fábrica, né? Ele posta, né? Ele saindo 5 horas da manhã, tomando canseira no Supremo, né? Camelando não sei aonde, e eu acho que isso, a advocacia criminal, ela tem de muito especial, né? Não importa o tempo de profissão que a gente tenha, o nome que a gente tem alcançado, mas assim, as algruras, os problemas, as vicissitudes, as arbitrariedades, atingem a todos nós, né? É evidente que o jovem advogado sofre mais mesmo, é triste isso, mas ao fim e ao cabo, todos sofremos, porque todos, na verdade, somos um grande dique de contenção do arbítrio do Estado, né? Essa é a advocacia criminal e daí não importa o tamanho do teu escritório, não importa o nome do teu cliente, você é dique de contenção do arbítrio estatal. Então, com isso, acho que é muito fácil de partilhar, porque o que nós vamos conversar aqui importa pra mim, importa pra Auri, importa pra todo advogado que faça a advocacia criminal, é um projeto importante, é um projeto que não nasceu do nada, é um projeto que veio, digamos, é todo imbuído de uma filosofia, de uma percepção científica, né? Esse tal do juiz, das garantias, não é uma mera formalidade, tem a ver com o valor epistêmico do processo, tem a ver com a qualidade do processo enquanto esse instrumento de descoberta da verdade e como ele foi retalhado pelo Supremo, isso tudo é o que o Auri vai nos contar. Então, ó, palavra tua, começa explicando um pouquinho pra gente o que que é, qual que era a ideia original, de onde ela surgiu, do juiz das... Como é que você fala? Você fala juiz das garantias, juiz de garantias, como é que você acha que é o correto? Cara, na verdade, já começa pelo novo, né? Por exemplo, a Itália adotou essa figura, porque os europeus, eles chamam, e até na América Latina, se chama de sistema doble-roes, ou seja, sistema de dois juízes. Por exemplo, a Itália chama iludice perlendade, ou seja, o juiz da investigação, da indade, a indade preliminar da Itália é a investigação. Eu, particularmente, até acho que seria mais adequado se nós tivéssemos consagrado a expressão o juiz da investigação, não o juiz de investigação, porque isso me remeteria a um juizado de instrução, um juiz inquisidor e instrutor, que nós não queremos. Então, essa terminologia também é importante e sensível. O problema é que no Brasil, você falar em garantias automaticamente leva a uma redução da complexidade e as pessoas pensam que é impunidade. Se criou no Brasil uma ideia errada de que garantias é igual à impunidade. Então, até o nome gerou resistência na comunidade. As pessoas falam juiz das garantias, pra quê? Eu já ouvi de juiz isso, né? De garantias somos todos nós. Cara, olha, nesse tempo eu tava dando uma aula, coisa que eu não gosto muito de fazer, né? Era uma aula num grupo fechado, só de magistrados, de atualização. Eu fiz, imbuído da melhor intenção acadêmica de qualificação. E eu falando, e dois ou três juízes irritadíssimos com a minha defesa intransigente, não só de juiz das garantias, mas das garantias processuais como um todo. E aí um deles me disse, olha, sinceramente, doutor, eu não vejo esse problema. E eu disse, exatamente, o senhor não ver o problema é sintoma do problema. Então, veja o quanto o senhor representa o problema. Mas eu tô há 30 anos na magistratura e não vejo nenhum problema. Pior ainda, sabe? É pior ainda. Porque eles acreditam que tem uma blindagem cognitiva que não existe no mundo, sabe? Uma blindagem de extraterrestre. Mas vamos lá. Aí tá a lindade preliminar e judiciabilidade. Portugal tem também o juiz das garantias. Aqui na América Latina, nós temos enruês de garantias, né? No Chile, no Uruguai, Argentina, Paraguai, México. Todos têm essa figura. O problema é, a Europa adotou o sistema duplo juiz ao longo da década de 80. Ao final dos anos 80, foram os últimos países, Portugal e Itália. 88, 89. A Alemanha já tinha adotado esse sistema duplo juiz lá atrás. Por quê? Porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no início dos anos 80, disse Oi, países, você não pode ter uma mesma pessoa que decida desde o primeiro ato, lá na investigação, e depois vá para o processo, depois vá para o processo para julgar. Não, não é possível. Numa síntese, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz É o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Quando você chama um juiz para tomar uma decisão de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, de prorrogação de interceptações telefônicas, depois vem prisão, busca e apreensão, recebimento da denúncia, tudo isso vai gerando um imenso prejuízo. Ou seja, ele vai formando a imagem mental a partir de uma narrativa unilateral da polícia, do MP, e isso gera um imenso prejuízo, ou seja, um comprometimento psíquico. É aquilo que o Shurman vai trabalhar com a matéria da dissonância cognitiva. Quer dizer, ele vai formando uma imagem, tomando decisão, e automaticamente, depois, quando se entra no processo, se for a mesma pessoa, você tem um faz de contas cognitivo. Explico. A Europa, então, abandona esse modelo do mesmo juiz fazendo tudo, porque é humanamente inviável e impossível. Diz, olha, países, vocês têm que ter dois juízes, tem o nome que vocês quiserem, mas não pode ser o mesmo. E aí os países correm atrás para se adequar. A América Latina toda vai adotar isso ao longo dos anos 2000, início dos anos 2000. O último país foi o Uruguai, em 2016, 2017. E o Brasil ficou para trás. E o Brasil ficou ficando para trás. E o Brasil continuou com esse Código de 1941, que é um decreto-lei autoritário, Congresso Nacional fechado, não foi nem votado. E nós, ingenuamente, achamos, são parênteses, né? É no Brasil muito triste como nós normalizamos o anormal funcionamento da justiça, o anormal funcionamento das coisas. Nós temos um processo penal muito primitivo. E achamos tudo isso normal, errado. É a hora de se inconformar, de ter musculatura teórica, de estudar e ver. É óbvio que não pode ser o mesmo, isso é uma coisa elementar. E aí o caso do Brasil. Quando a defesa chega no processo, quer dizer, denúncia recebida, amigo, você já sai nadando contra a correnteza, num jogo que você está perdendo de 7 a 0, sabe? E aí a defesa tem que correr atrás pra, primeiro, desconstruir uma imagem mental previamente estabelecida, pra então tentar colocar uma nova imagem ali. Se nós pensarmos que no processo as partes lutam para obter a captura psíquica do juiz, que nós como advogados, quer dizer, o que o advogado faz? Ah, ele vai lá e defende alguém. Ele defende e produz prova. Ainda que nós não tenhamos uma carga probatória, você tenta convencer o juiz de que a versão do teu cliente é verdadeira, de que os fatos aconteceram daquela forma. Então você tenta obter a captura psíquica de alguém, mantê-la em prensa. Cara, isso é muito... Claro, estou fazendo uma metáfora pobre, mas é muito parecido com o jogo de sedução, sabe? Você quer seduzir alguém. Amigo, se você está numa disputa com outra pessoa por seduzir alguém, você só tem chance se a pessoa ser seduzida, está disposta a ser seduzida, está aberta cognitivamente pra te ouvir, pra ver que você tem algum valor. Porque se ele já está apaixonado por outro, ele nem te ouve. Ele olha e diz, olha, fala com a minha mão aqui, eu não estou nem aí pra você, porque o meu coração já está preenchido. Uma metáfora bem pobre é essa história do juiz. Quer dizer, o juiz já entra no processo, o coração dele comprometido com a consciência dele e o inconsciente, principalmente, comprometido com a versão unilateralmente construída pela polícia, pela MP. E aí você vem e diz, não. Faz oito meses que você está ouvindo falarem que eu sou um cara mal, que eu sou ruim, que fui eu que fiz. E agora você chega e diz, não foi você, não é assim? Amigo, é difícil, né? Eu estou até agora ouvindo os outros falarem mal de Tito, que agora é dizer que está todo mundo errado. Então, dessa maneira, a gente entra no processo e corre atrás do imenso prejuízo cognitivo. Para tentar dizer para o juiz, olha, as coisas não aconteceram assim. Então, em suma, nós precisamos ter um sistema do juiz. Isso é imprescindível. Ponto. Não é nada novo. Não é uma construção, como se fala, de machaputicaba brasileira. Cara, isso não é. Isso é um sistema já consagrado, experimentado. Sabe, o mundo inteligente do processo penal sabe. E para você ter igualdade cognitiva. E outra coisa, né? Tudo isso, juízas, garantias, sistema acusatório, servem para quê? Para criar condições de possibilidade de ter um devido processo e, principalmente, de ter um juízo imparcial. Nós, no Brasil, nunca estudamos a sério, nunca levamos a sério a imparcialidade. Se começou, sério, a falar em imparcialidade no almoço, na janta, diariamente, o fenômeno Lava Jato, equipe Moro, Moro, Deltan, aí acordaram, né? Uma porra, a gente fala sobre isso desde sempre. Quer dizer, eu estava... Sabe, Patrícia, tem um amigo meu, que é um grande professor, que é o Ricardo Jacob, que se encontra, ele fez uma pesquisa muito interessante. Porque a gente, no Brasil, está começando a entender, por exemplo, dois juízes, que a prevenção na Europa é causa de exclusão da competência. No Brasil, fixa a competência. É errado. Mas isso também acontece em 5º grau. Olha a pesquisa do Ricardo. Pensa comigo a seguinte situação. Diária, nossa, comum. Alguém foi preso, em flagrante. O juiz superior, decreta uma prisão preventiva. E essa pessoa, você, advogado, entra com o habeas corpus. Esse habeas corpus cai na primeira câmara criminal, no tribunal, se você quiser. Bom, o tribunal analisa o habeas corpus e nega a liberdade. A pessoa continua presa ao longo de toda a instrução, todo o processo, e ao final ela é condenada. Aí, você ingressa com a apelação. Essa apelação do Brasil vai para a mesma câmara criminal, preventa, porque julgou o seu primeiro HC. E não só o primeiro, todos os subsequentes. Aí, o Ricardo fez uma pesquisa muito legal, que é o viés confirmatório. A pergunta dele era a seguinte. Num caso como esse, numa situação como essa, em quantos casos o tribunal absolveu alguém que tinha sido condenado em primeiro grau, que ficou preso todo o processo, e que essa mesma câmara criminal tinha negado o habeas lá no começo? Uma situação recorrente. Meu, e o cara pesquisou, 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 e nós estamos falando de centenas de acordos. Aí, um dia a gente está conversando, ele fechando a pesquisa, e ele me diz, eu estou com um problema metodológico sério. Eu digo, por quê, cara? Estou com dificuldade. Eu disse, poucas decisões absolvendo? Ele diz, sim. Eu digo, quanto? 10%? Mais? Ele diz, menos. Eu digo, menos de 10%? Quer dizer, então, que o cara negou primeiro o HC, foi condenado, vão manter a condenação? Menos de 10% absolve? Ele diz, menos. Eu digo, quanto? Ele disse, eu estou com um problema sério. Eu já analisei mais de uma centena de decisões. Certo. Eu não encontrei nenhuma absolvição. Porra, aí tu te apavora. Aí tu pensa, meu Deus, quer dizer que quando eles negarem o HC, eu ficar preso e for condenado, o viés confirmatório faz, porque tendencialmente, eles confirmam a sentença condenatória, porque eles já confirmaram a prisão e eu fiquei preso. Ou seja, minha chance de absolver é zero. Ele diz, é. E ele escreveu e publicou isso. E, realmente, eu desafio alguém. Tudo bem, eu até gostaria muito que superasse o zero, mas eu duvido que você supere a casa dos 5%. Sabe? Então, para aí. Mais do que nós temos o problema da contaminação do juiz, nós temos também o segundo grau. O segundo grau já vai contaminado. E na Lava Jato, tem uma entrevista famosa de desembargador, interessa quem, que ele diz, olha, quando a apelação chega para mim, como eu já decidi tanto sobre esses casos, eu já tenho a minha imagem mental, eu já conheço, eu já conheço. Cara, nós no Brasil, erroneamente achamos que o juiz que mais conhece é o melhor. Errado, porque até então ele está conhecendo por um lado só. O juiz é um ser ontologicamente concebido para ser um ignorante. O juiz, de verdade, ele ignora. E aí ele precisa muito saber. E ele vai saber pelas partes. Sabe quando eu tive uma falha? Eu sempre falei muito do sistema europeu. Estudei na Europa, enfim. E aí me criticavam. Ah, o Oni fala da Itália, da Espanha, nós estamos no Brasil. Aí, em 2005, 6 em diante, ele disse, chega, eu vou estudar América Latina. E aí eu comecei não só a estudar, como aí. Fui palestrar no Paraguai, fui estudar no Chile, fui estudar no Uruguai, fui estudar no México. Agora, esse verão, sacrifiquei minhas férias e fui para o México fazer um curso de sistema acusatório lá. Cara, o que mais me choca nesses países é o seguinte. É você ver que é óbvio que eles têm dois juízes. O juiz das garantias é uma coisa e o juiz do processo é outra. Mas, principalmente, o juiz do processo, não raro às vezes, já é um órgão colegiado em primeiro grau. Tu já entra lá e são três juízes em primeiro grau. Pode até ser um. Em alguns estados do México é um. No Chile são três. Só que tem um detalhe. Sendo um ou sendo três, eles não sabem absolutamente nada. Eles não sabem porra nenhuma. Os caras sentam e dizem, bom, qual é o caso que nós vamos julgar? Doutora Patrícia, vamos lá. Quem é o Ministério Público? Hoje falou, qual é a acusação? Tudo oral. Cultura de audiência, cultura de oralidade. Expõe a acusação. Doutora Patrícia, pela defesa, preliminares, nada. Ok, vamos lá. Precisamos saber. Traz a prova. E a prova é produzida na audiência. E os caras estão atentos, estão ouvindo. Sabe, prestando atenção em tudo que eles não sabem. Mas precisam saber. O juiz brasileiro já entra achando que sabe. E aí ele faz perguntas. Ele tem uma postura, tendencialmente, para confirmar as hipóteses previamente. O Cordeiro já falava isso, né? É imprimado, tem hipótese, tem fato. Ou seja, o cara entra contaminado inconsciente. Foi o que eu falei até na Associação Oral lá no Supremo, que os juízes garantizam. Ele disse, olha, essa contaminação não é uma questão de bondade ou de maldade. Eu não estou dizendo que os juízes fazem isso por mal. É inconsciente, cara. O problema é que nós, no direito, estamos tão atrasados na teoria do conhecimento que nós não estudamos nem Freud, para desvelar o inconsciente. Nós ainda estamos no cartesianismo. Nós não superamos o paradigma cartesiano. Nós achamos que é possível separar a razão de emoção, sabe? Que o juiz entra no processo e diz, bom, agora eu vou dar um P.Y. Vou deletar tudo e estou aberto. Então, em suma, problema. Agora vamos para o que importa. Deixa eu só te dizer uma coisa, Aurí, que eu acho que assim, que essa... Eu concordo contigo, não é uma questão de maldade, não é uma questão de má fé, não é uma questão de caráter. Mas o sistema, ele tem que ter blindagens contra isso. Ele tem que reconhecer isso e tem que ter blindagens. Então, o juiz das garantias é uma delas. Mas você quer ver uma coisa que me irrita, é uma coisa comezinha, que todo advogado pode ser de grandes causas, de pequenas causas, já vivenciou, e que é super irritante, que eu acho que deveria ser terminantemente proibido. Essa história do juiz, ele entra na inquirição das testemunhas, por, primeiro, que 90% dos casos já é visível que ele se interessa muito mais na inquirição da testemunha da acusação do que a da defesa, né? A defesa, ah, faça aí perguntinhas, e ele não está muito prestando atenção. Então, a testemunha da acusação, ele fica ali muito atento. Mas essa história do juiz ler a denúncia pra testemunha, né, com que ele, de alguma forma, transmite toda aquela hipótese fática acusatória, ele não lê a sua resposta à acusação. O juiz começa a inquirição, olha, a acusação diz isso, se ele quer ler, ele deveria expor a testemunha, eu acho que ele nem deveria, mas ele deveria expor a testemunha as duas hipóteses fáticas, olha, a acusação diz isso, isso e aquilo, já a defesa diz isso, isso e aquilo. E você, o que você sabe disso? Mas se ignora qualquer, mesmo quando há manifestações de mérito da defesa, é hábito, né, ignorar por completo essa visão da defesa, essa hipótese. E eu acho que é importante a gente dizer também pra jovem, pra todos os advogados que estão aqui nos ouvindo, mas que quando a gente faz essa analogia, a ideia da sedução, da captura psíquica, mais uma vez, a gente tá falando, na verdade, dentro de outras coisas, dentro de uma questão de legitimidade, mas a gente também tá falando de um valor epistêmico do processo, quer dizer, isso não é ruim só porque é imoral, isso é ruim porque isso permite mais erros judiciários, permite pessoas condenadas injustamente, não é que a defesa tem que ter chances só pra que moralmente se diga, puxa, você teve sua chance? A defesa tem que ter chance porque, ao ser uma força de resistência, ela testa a validade da hipótese acusatória, e se a hipótese acusatória passar, mesmo com a resistência da defesa, bem, ela é uma hipótese forte, válida, e a possibilidade de você condenar um inocente é muito pequena. Então nós estamos falando de coisas muito concretas, de botar na cadeia gente que é inocente, gente rica, gente pobre, não importa, mas botar gente que é inocente, e é contra isso, essa é a blindagem que o processo penal tem que fazer, e um dos recursos é o juiz das garantias, então, que seria isso, era um juiz separado até a fase de investigação, separado daquele que vai atuar depois da denúncia, e essa foi a proposta, que foi introduzida, né, ali lá no pacote anticrime, etc., e que foi suspense, que acabou sendo desfigurada. Então fala um pouquinho em que pé que as coisas estão agora dentro do Supremo, que retomou esse julgamento. Eu só queria falar uma coisa, você falou muitas coisas importantíssimas agora, sabe, e uma delas é a primeira lá, todas, mas essa primeira foi o quê? Olha, o sistema tem que ter uma blindagem, uma redução de danos, um objetivo que independa, ou seja, não pode depender da vontade dos bolos, é isso, regra do jogo, é para não depender de um juiz bonzinho, nem de um juiz malzinho, é para você ter esse autor, o Glauco Jostra, que é um italiano muito legal, que é um livro novo, que saiu agora, não está do Cida até no Brasil, mas é italiano, ele vai dizer, olha, existe guarda-reinos, é uma estrada com limite, guarda-reinos, primeiro, porque é regra do jogo, segundo, que é para não depender tanto da bondade ou da maldade, da boa ou da má condução, eu tenho que ter anteparo, entendeu? Mas enfim, isso é uma discussão fantástica, mas vamos lá, é que senão a gente vai ficar, isso que você falou, cara, é o mais importante, é entender que esse tensionamento de hipótese, reputação de hipótese, esse tensionamento é que vai nos dar a qualidade da instituição, que a qualidade, o que é? Eu ainda não sou abolicionista, entendeu? Eu acho que vai ser muito simpático a eles, porque eu acho que algumas pessoas cometem crimes realmente graves e não podem estar entre nós, quer dizer, punir é necessário, porque é esse empresatório, mas para isso, a gente tem que ter garantia que está punido bem, e punir bem é colocar o cara certo na cadeia e soltar os outros, só que a gente está fazendo o quê? Nós estamos condenando errado, absolvendo errado, a gente está fazendo tudo errado, sabe? Então, vamos voltar. Bom, passou os dias garantidos, maravilha, pacote de crime, artigo 3º, B, C, D, E, F, G, vai... Bom, só que aí, o liminar do fluxo suspende por três anos, uma decisão monocrática, pobre, absurda, suspende também o sistema acusatório. O Supremo retoma o julgamento disso, então julga, finalmente, o mérito, e começa. Desconfigura o sistema acusatório do 3º A. O sistema acusatório significa o quê? Gestão da prova na mão das partes, o juiz não tem que ir atrás da prova, o juiz tem que decidir as partes que tragam a prova em princípio. Bom, o juiz vai lá e... O Supremo vai lá e diz, o processo penal terá uma estrutura acusatória, logo, o juiz não pode produzir prova de ofício, mas se quiser, pode. O Supremo diz, olha, o processo é acusatório, mas se o juiz quiser ser inquisidor, pode. Por quê? Porque o Supremo permite que o juiz produzam prova de ofício, 156, um grande erro. segundo problema. Finalmente, graças a Deus, o Fux ficou isolado, porque o Fux queria, o juiz das garantias, voluntário. Sabe, ela vai lá, vão ter. Ou seja, cada estado cria, se quiser, amigo, muito mais importante do que mudar a lei, é mudar a cultura, é mudar a mentalidade. Não podia se deixar aberto. É imposição da lei, forma e garantia. Bom, o juiz das garantias é obrigatório, legal. Deram prazo de 12 meses para implantar, prorrogáveis em situações excepcionais, mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça, por mais 12. Então, é 12, excepcionalmente casos pontuais, prorrogáveis por mais 12. Ah, mas não tem como ter juiz das garantias em uma comarca única? Tem. Tomara que só tenha um juiz. Cara, comarcas contíguas a menos de 100 quilômetros. E outra, a gente está aqui, vocês vão ter uma remota de ideia onde é que eu estou. Eu acho que a Patrícia está em São Paulo, mas ela pode estar na China. Dane-se. A gente pode trabalhar com juiz das garantias online, sabe? Se a minha comarca não dá conta, eu passo online. Mas, enfim, você não traz online. Vai passar, já está, vão implantar em 12 meses. Bom, aí começamos os problemas. Eles deram uma recortada, porque no sistema do projeto, do pacote anticrime, o juiz das garantias ficou como atuante até o 399. ou seja, encerrava o inquérito, ia para a MP, a MP oferecia a denúncia, ia para ele, as juiz das garantias, ele recebe ou rejeita a denúncia. Só que aí, ele continuava, porque ele citava o réu, vinha, então, a resposta à acusação, aí ele decidia se absolvia sumariamente, sim ou não, e só então, ele mandava para o juiz da instrução e julgaria, o juiz do processo. Bom, eu acho, escrevi muito sobre isso, dizendo, erraram, erraram a mão. Em nenhum país do mundo, o juiz das garantias vai tão longe. O juiz das garantias tem que parar naquele primeiro momento, que é o seguinte, você oferece a denúncia, eu recebo o rejeito. Recebeu, acabou a atuação do juiz das garantias. Era ali. Aí vai para o juiz do processo. Então, o juiz do processo que vai. Só que o problema, e aí eu me dou para o pessoal, amigos nossos, que participaram da comissão, me disseram, olha, só que a absolvição sumária, ela exige o conhecimento da investigação. Então, tinha que ser o juiz das garantias. Por isso que a gente colocou, indo até o 399. Erraram. Só que tem mais um detalhe, o Supremo vai lá, e aí, o Supremo pegou a mania de considerar impuncional aquilo que eles não gostam. Nós não gostamos, então é impuncional. Cara, não tem como. Aí eles vão lá e fazem uma interpretação conforme a cabeça deles, dizendo, não, o juiz das garantias vai até o oferecimento da denúncia. Porra, mas não está na lei isso. Bom, mas vai ser agora até o oferecimento. Então, oferecida a denúncia vai para o juiz do processo. O primeiro problema, e se for um pedido de arquivamento? O 28 foi outro artigo que eles retalharam e ficou uma coisa quase incompreensível. Qualquer hora nós conversamos sobre o 28, sabe? Sabe, o arquivamento era para ser totalmente dentro do MP e aí eles foram lá e meteram de volta o juiz para se manifestar. Só que é uma coisa aí de mal formato. Mas, então, o arquivamento vai ter que ir para o juiz do processo. Receber ou rejeita vai para o juiz do processo. Só que, a teoria da dissonância cognitiva aplicada ao processo penal pelo trabalho fantástico do Bert Schumer vai dizer, não, o receber ou não a acusação é um juízo muito importante, que exige uma ampla análise do juiz da investigação, gera uma contaminação. Não é bom que seja o mesmo do processo. Aquilo que os italianos chamam de originalidade ela é cognizione. Quer dizer, a maior garantia que nós temos é a cognição originária do processo. Então, o juiz tem que ser um ignorante. Bom, então ele não pode ser o mesmo que recebeu a acusação, mas no Brasil recortaram e vai ser o mesmo. Segundo problema, para mim foi até o pior, Patrícia, nós tínhamos conseguido fazer passar a tal da exclusão física dos autos da guerra. Meu, isso era uma revolução super importante, sabe? E as pessoas não entenderam porque não escutam. Era o parágrafo terceiro que dizia assim, os autos que compõem as matérias de competência e suas garantias ficarão acautelados na Secretaria. Ou seja, eu vou explicar, só uma premissa, é preciso compreender a diferença entre atos de investigação e prova. Prova é o que você faz no processo na frente do juiz em contraditório. Aquilo que você faz no inquérito é mero ato de investigação ou elemento informativo. Aquilo não serve para condenar ninguém nem para absorver ninguém. Aquilo serve, resumindo, para decidir se você vai acusar ou não se não vai acusar. Ou seja, se acusa ou não acusa. Ponto. A imensa maioria dos países, por exemplo, eu tive no Chile, sabe? No México é a mesma coisa, eles chamam de la carpeta de la investigación, carpeta e pasta. Essa pasta não entra no processo. Então, quando eu perguntava e nós perguntávamos para eles, vocês excluem, eles não entendiam. Porque para eles o lógico é não incluir. Então, nem entra, é não incluir. não precisa tirar. Bom, nós estamos lutando para que tire. Ou seja, o inquérito não tem que entrar no processo para não contaminar o juiz e fazer aquilo que infelizmente o 155 permite. O 155 diz lá, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da própria produzida em contraditório. Era para terminar ali, na reforma de 2008. Só que meter uma vírgula, não podendo formar a convicção exclusivamente com base do inquérito. Não posso condenar exclusivamente com base do inquérito, mas codejando o robô, eu posso. Então, quer dizer, o juiz lê o inquérito, se contamina, forma a convicção. Quando ele resolve condenar, ele condena por base do inquérito e dá uma maquiagem de processo. Então, era isso que a gente queria. Exclui. Para quê? Para só ficar as provas técnicas e as irrepetíveis. O resto não entra e você tem que aprender a produzir a prova no processo. Cara, era uma baita da revolução. Outros países já têm isso. Sabe? Muitos países têm isso. Por exemplo, na Espanha, os caras têm um cuidado maior que é com o júri. Para o júri não julgar em cima do inquérito. Lá é o sumário. Porra, aqui nada. Resumo, o Supremo vai lá, não entende isso e declara inconstitucional a exclusão física dos autos do inquérito. Ou seja, o inquérito segue dentro do processo. Esse juiz recebe a denúncia, vai ter o inquérito lá dentro. Então, assim, nós vamos ter um sistema duplo juiz mitigado. Os maiores valores, eles já deram uma recortada perigosa. Outra coisa, é um problema muito sério aqui. A contaminação do juiz refletia lá no 157, parágrafo 5º. O juiz que toca na prova ilícita, que se toma conhecimento da prova ilícita, não adianta você desentranhar a prova ilícita. Você tem que desentranhar a cabeça do juiz. O Supremo vai lá e declara isso inconstitucional. Por quê? Eu não entendo, sabe? Sinceramente, é um movimento de resistência inquisitória, é uma cultura autoritária, sabe? É aquela cultura de não mexer muito. Cara, nós precisamos, na verdade, é de um código inteiramente novo e talvez até de juízes novos. Quando eu tive no Chile uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Eles fizeram uma reforma tão profunda que eles fizeram um projeto, uma lei, para estimular os juízes velhos a pedir aposentadoria por tempo de serviço sair ou ir para uma vara cívico. Porque já que eles mudaram todo o código, toda a estrutura, eles queriam juízes novos, com cabeça nova para aplicar o novo e não juízes velhos que vão olhar o olhar viciado do antigo para aplicar o novo. Então, assim, o Supremo, por exemplo, olhou para o 28 que era todo novo e disse, não, como assim? Vamos tirar o controle do juiz? Porra, mas o 28 tinha um grande valor que era a vítima a ser comunicada, a vítima a poder recorrer, coisa que o velho nunca teve, a vítima a poder falar. O MPP de arquivamento a vítima a dizer, opa, não, manda reexaminar isso. Cara, estava tudo legal, redondo, tudo no âmbito do MP. Não, vamos para a estrutura inquisitória, o juizão, olha, opa, vai arquivar? Não, eu quero essa denúncia porque eu quero condenar. Então, assim, temos muito o que lutar. Vamos ter o juiz das garantias, vai ter um certo avanço, mas ainda temos muito o que evoluir. E, de fato, tinha tantas coisas aí que a gente considerava que eram avanços e que, sem mudar as peças do jogo, as regras do jogo acabam voltando sempre para aquele estado de inércia, né? Óbvio, estamos terminando, eu prometi, eu falei, Aurie, eu sei que tua agenda é super apertada, prometo para você que vai ser meia hora, até porque essa é a comunicação que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Eu queria que você dissesse uma mensagem para a advocacia criminal, para a advocacia que é aí com todas as homenagens a todas as outras áreas e ramos, mas essa advocacia aguerrida, guerreira, ponta de lança, que é mesmo dica de contenção para quem está começando, para quem já está aí faz um tempo, para quem fica meio abismado com as arbitrariedades do Supremo, mas também, Aurie, quando começam a falar, mas o Supremo, o Supremo, olha, para nós advogados criminalistas, arbitrariedade é o nosso dia a dia, desde o juiz de primeira instância até o do TJ, né? Porque, de repente, a mídia ficou muito focada, né? Nessa questão dos tribunais superiores, mas o fato é que a gente vê um movimento bem autoritário, um movimento de intensificação dessas forças, né? Antidemocráticas no sentido jurídico, não de política, não, no sentido jurídico mesmo, de diminuição de garantias, de você parar garantia com impunidade, então, o que você acha? Qual que é a tua palavra de esperança e de força para a advocacia criminal nesses tempos difíceis? Resistência. Resistência, você falou no antiparo, ou seja, o antiparo é a resistência, né? Nós somos o antiparo mesmo, nós somos a resistência, a gente tem que lutar para fazer valer, regras do fogo, levantem todo dia, olha, eu deixei 31, 32 anos, um ano de advocacia criminal, só fiz isso na vida, sempre fui um criminalista, sabe? Nós já tivemos momentos até piores, nós já tivemos coisas muito piores, a história, ela não é uma evolução linear, às vezes a gente tem avanços, tem reprocessos, o que você não pode é jogar toalha, então não pense que, ah, está um horror, aí a gente já teve coisa pior, melhoramos, e vou te falar aqui, entre mortos e feridos, a gente vai evoluindo, entre avanço e retrocesso, a gente vai conseguindo, nós já conseguimos, por conta da resistência, da advocacia, mudar muita coisa, a reforma de 2008 mudou o procedimento, por exemplo, quantas vezes nós brigamos porque o interrogatório era o primeiro ato do procedimento, e quando a gente começou a advogar, Patrícia, você lembra, o interrogatório era um ato pessoal do juiz, nem o advogado ia, eu entrava, eu era defensor da ativa, isso na década de 90, sabe, início de anos 90, 91, 92, cara, eu entrava depois do cara que tinha sido interrogado, era um ato pessoal do juiz, porra, nós brigamos, conseguimos fazer com que o advogado tivesse o interrogatório, que o advogado pudesse perguntar no interrogatório, e depois conseguimos colocar o interrogatório para o último ato, então assim, a gente vai, entre mortos e feridos, nessa briga, se fala muito, ah, o Supremo, claro, está na mídia hoje, mas, pô, o Supremo é fundamental, sabe, os tribunais todos são fundamentais, é claro que a gente tem que ter esse recurso, a gente faz críticas normais, mas que bom que nós temos o Supremo Tribunal Federal, que bom que nós temos o STJ, até penso que o STJ deveria dobrar de tamanho, duas turmas criminais é muito pouco para o Brasil inteiro, a gente já conversava com o ministro, Sebastião, sobre isso, ele dizendo a quantidade imensa de habeas corpus que cada ministro recebe, e eu disse, ministro, se vossa excelência recebe 70 habeas por dia, isso não é banalização do habeas, isso é sintoma do nível de absurdo de arbitrariedade que nós estamos enfrentando aqui embaixo na planície, e se tem algum ou outro habeas corpus sem nenhum fundamento, o porteiro do STJ já denega monocraticamente, agora, vossa excelência sabe, que graças a Deus que a gente consegue chegar aqui, porque vocês veem cada absurdo aqui embaixo, gigantesco, e nós como advogados, é difícil, mas é o nosso lugar, é resistir, é se for, eu peço, encaricidamente, sabe, que a advocacia criminal se una, a OAB é um núcleo mandador muito importante, a gente tem que se aproximar, semana passada nós temos uma reunião aqui na OAB, no Rio Grande do Sul, sabe, com o presidente Lamarck, para pedir ajuda para o movimento de criminalização da advocacia, de enxovalhamento da advocacia, de humilhação dos advogados e advogadas, porque a advogada criminalista, ela sofre muitas vezes um duplo ou triplo preconceito, eu aqui trabalho praticamente só com advogadas, sabe, elas são discriminadas por serem mulheres, por serem criminalistas, por serem jovens, cara, isso é um negócio muito sério, a gente quer respeito, eu não quero que você entre a negacinha e diga, ai, queridinha, não é queridinha, doutora fulana, doutora fulana, não é queridinha, não é minha garota, minha bonitinha, minha jovem, minha linda, minha princesa, cara, eu entendo quase surtei uma negacinha com esse tipo de coisa, sabe, não, ela é uma advogada, é uma profissional que está lá, vamos respeitar, amigo, então a gente teve uma reunião para tratar essas coisas, e a uma vez se uniu, me mandou ofício, então assim, a gente apoia bastante, mas é preciso se unir, sabe, e ter, talvez, até menos espírito de corpo, talvez a advogada tenha um espírito de corpo entre nós, e temos mais espírito de corpo, não só nos unirmos, mas também temos ética na nossa conduta, e entre nós, no nosso relacionamento, enquanto advogadas e advogadas, vamos resgatar esses valores da ética, da união, sabe, do respeito entre colegas, para juntos, a gente conseguir um corpo, para esses poderes, porque eles têm poder, nós não temos, nós temos essa união, juntos sim, a gente consegue alguma coisa, sabe, mas a gente tem que ter um atuar legal, ético, para fazer frente a eles, vamos se unir, o Brasil está com você, obrigadão. É isso, Auri, um abração, tchau, tchau, e na segunda que vem, a gente tem mais aqui, Pondos e Vistas, fica com a gente. E aí